E vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Vocês quem? Os bem-aventurados, os pobres de espírito, os mansos e humildes, os que choram, os que fome e sede de justiça, os misericordiosos, os pacificadores, os puros de coração, os que são perseguidos por causa da justiça, são esses a luz do mundo e são esses os bem-aventurados. Estas bem-aventuranças que Jesus profere a um pequeno grupo de pessoas, geralmente são interpretadas como uma lista de virtudes. Mas a grande questão é que ninguém é bem-aventurado porque chora, ninguém é bem-aventurado porque tem fome e sede de justiça. Na verdade, quem tem fome e sede de justiça é injustiçado, por isso que está clamando por justiça. Quem chora é enlutado, está chorando a perda dos seus, das pessoas que ama. Os pobres, eles são empobrecidos, foram espoliados, eles foram usurpados das suas posses e dos seus direitos. Os que estão clamando por paz, os pacificadores, estão dizendo, parem, parem de fazer guerra, parem de matar os nossos filhos, os nossos maridos, os nossos idosos, os nossos velhos, parem de derramar sangue na nossa terra, porque Jesus está falando com uma multidão de miseráveis. Estes bem-aventurados que estão diante dele saíram de uma multidão de pessoas empobrecidas, que padeciam de toda sorte de males e que corriam para Jesus em busca de uma solução, em busca de socorro. Essa gente miserável, essa massa ferida, machucada, abandonada, que mais adiante Jesus vai dizer que são ovelhas que não têm pastor. São esses os bem-aventurados e são esses a luz do mundo? Que impressionante! O que faz uma gente assim ser chamada por Jesus e considerada por Jesus luz do mundo? é justamente a acolhida do reino de Deus, é justamente a abertura para o reino de Deus. Porque as pessoas são bem-aventuradas não porque choram, mas porque serão consoladas. São bem-aventuradas não porque têm fome e sede de justiça, mas porque serão satisfeitas na reivindicação de justiça que fazem. São bem-aventuradas não porque são misericordiosas apenas, solidárias no sofrimento comum, mas porque alcançarão misericórdia. São bem-aventuradas não porque são pobres, mas porque delas é o reino de Deus. O que faz dessa multidão de miseráveis a luz do mundo é a acolhida do reino de Deus. Então quando Jesus está dizendo, olha, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, a cidade luz. A cidade luz é a comunidade que acolheu o reino de Deus. A comunidade do reino de Deus é a cidade luz. Naquela época, se alguém perguntasse qual era a cidade luz, assim como hoje nós diríamos que a cidade luz é Paris, naquela época a cidade luz seria imediatamente identificada com Roma. Roma levava luz para os povos. Roma levava luz para os povos bárbaros. Roma era a cidade luz, mas vem Jesus e diz, não, não é Roma a cidade luz. A comunidade do reino é a cidade luz. E quando Jesus se refere à sua comunidade como a cidade edificada sobre o monte, a cidade iluminada, a luz do mundo, ele estabelece um contraste radical entre a comunidade do reino e o império romano. E, na verdade, não só entre a comunidade do reino e o império romano, mas a comunidade do reino de Deus e todos os impérios humanos. A igreja de Jesus, a comunidade do reino de Deus, é o cumprimento de uma profecia de Daniel. Daniel, o profeta, na corte da Babilônia, de Nabucodonosor, ele interpreta um sonho do rei. E o sonho era de uma estátua com cabeça de ouro, peito de prata, pés de ferro e barro, tronco de bronze. E Daniel diz que haveria uma pedra que seria lançada, não por mão humana, e que destruiria a estátua, reduziria a estátua a pó. A estátua representava a sucessão de reinos e impérios. O império babilônico, o império medo-persa, o império grego e o império romano. E nos dias do império romano, uma pedra reduziria a estátua a pó. O reino de Deus chegaria e faria uma contraposição e se estabeleceria como reino eterno, acima de todos os reinos. Por isso é que Jesus, quando está diante de Pedro, pergunta, quem dizem os homens que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus diz, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, eu edificarei a comunidade do reino. Aí está a pedra. Pedro, mais adiante, vai dizer que a pedra é Jesus, mas qual Jesus? Este, o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a pedra lançada, não por mão humana, e que destrói os impérios humanos. E essa comunidade, a comunidade do reino de Deus, edificada sobre Jesus, essa é a cidade-luz. Essa é a contraposição a todos os impérios. Não é Roma a cidade-luz, Roma é cidade-morte. A comunidade do reino é cidade-luz, ela é a luz do mundo. Por exemplo, Jesus diz, eu dou a vocês a minha paz, não a paz que o mundo dá. Eu dou a vocês a minha paz, mas eu não dou uma paz do mesmo jeito que Roma oferece paz. A Pax Romana. A Pax Romana era resultado de violência, de agressão, de guerra, de dominação. Roma invadia os territórios, incendiava as casas, abusava das mulheres, escravizava os homens, matava os adultos. Roma não é cidade-luz e Roma não tem paz para oferecer uma paz a preço de sangue. Isso não é paz. Então vem Jesus e diz, vocês são a luz do mundo, a comunidade do reino de Deus. Os miseráveis, os empobrecidos, os injustiçados, os que choram o seu luto, os que sofrem a violência, os que são solidários no sofrimento e que acolhem o reino de Deus e se submetem a Jesus, estes sim são a comunidade do reino de Deus e são a cidade-luz. Por quê? Porque não vivem como Roma. Jesus, quando está com seus discípulos, diz a eles, vocês não sabem como funcionam as nações? Os que governam as nações exercem domínio sobre elas? São dominadores? Mas entre vocês não vai ser assim. Vocês serão servos. Vocês não serão dominadores. Vocês não construirão sociedades verticais. segregadas e hierarquizadas. Vocês não construirão sociedades na base da violência. Vocês não farão sociedades que multiplicam pobreza, morte, clamor por justiça. Vocês não construirão sociedades na base da violência e na guerra. Vocês são a cidade-luz. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a comunidade do reino de Deus. Roma funciona na base do poder. A comunidade do reino de Deus é a comunidade do amor. Roma funciona com violência e vingança. A força bruta da espada. A comunidade do amor vira outra face. Não se vinga, não se vinga, perdoa setenta vezes sete. A comunidade do amor ama os seus inimigos. A comunidade do amor, a comunidade do reino de Deus, vive a luz do amor que recebe do Pai Celestial, que faz nascer o sol sobre justos e injustos, que derrama sua chuva sobre bons e maus. É por isso que a comunidade do amor, a comunidade do amor, a comunidade do reino de Deus ama os inimigos. É o lugar da misericórdia, da compaixão, da solidariedade, do perdão, da reconciliação. É o lugar do reencontro, é o lugar da comunhão, é o lugar da partilha. Roma não é o lugar da exclusão, não é o lugar da segregação. É por isso que é a luz do mundo. Roma nunca seria a luz do mundo. Os impérios humanos não conseguem ser a luz do mundo. Na verdade, os impérios humanos é que enchem o mundo de escuridão. Roma não pode ser parceira de missão. O Estado, o governo, não pode iluminar o mundo. Porque Estado e governo têm índoles diferentes, estruturas sistêmicas e lógicas sistêmicas muito diferentes do reino de Deus. Eu não imagino Jesus dizendo, olha, no dia em que elegermos um imperador ou conseguirmos colocar os nossos homens no Senado Romano, ou que um imperador se converter, o mundo será iluminado. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse, vocês são a luz do mundo. A igreja de Jesus é a luz do mundo. A comunidade do reino de Deus é a luz do mundo. Essa multidão de gente abandonada que acolhe o reino de Deus, ela ganha uma dimensão de poder e de esperança. Ela ganha um sonho de comunidade que faz com que ela ilumine todo lugar onde se estabelece. Nos mais distantes rincões do Brasil, da América Latina, do mundo, onde existe uma igreja, uma comunidade cristã, uma comunidade de Jesus, uma comunidade do reino de Deus, ali existe uma cidade luz. Ali está presente Jesus. Onde existe uma comunidade do reino de Deus, ali brilha a luz de Jesus. Vocês, vocês são a luz do mundo.